A cidade de San Pedro Amelula, no México, parou para acompanhar o casamento de seu prefeito, Vitor Hugo Sosa. O inusitado é que a noiva do político é uma fêmea de jacaré. A cerimônia faz parte de uma tradição indígena local que tem o objetivo de pedir aos deuses a abundância de chuva e alimentos. Essa cerimônia remonta a séculos, na esperança de trazer boa sorte para sua comunidade de pescadores. O prefeito de San Pedro Amelula, Vitor Hugo Sosa, abaixou-se para beijar o réptil mais de uma vez enquanto o focinho do jacaré foi amarrado durante a cerimônia jubilosa, onde tocaram trombetas e tambores. O jacaré de sete anos, chamado de princesinha, é visto como uma divindade que representa a natureza. Seu casamento com o líder local simboliza os humanos se conectando com o divino. O jacaré foi carregado pelos moradores pelas ruas da vila, enquanto os homens o abanavam com seus chapéus. A cerimônia colorida faz parte de um ritual que provavelmente remonta a séculos pré-hispânicos nas comunidades indígenas Xontal e Uave, no estado de Uaxaca. A vila de pescadores faz parte de Uaxaca, na costa do Pacífico. Pedimos à natureza chuva suficiente, comida suficiente, que tenhamos peixes no rio, disse o prefeito da cidade, Vitor Sosa. A tradição que hoje se mistura à espiritualidade católica consiste em colocar o jacaré em um vestido de noiva branco e outras peças de roupa de cor. Muitos grupos no sul do México mantiveram sua rica cultura indígena. Uma mulher chamada Elie Edith Aguilar, conhecida como a madrinha que organizou o evento, disse que a cerimônia lhe dá muita felicidade. Mesmo preocupada com o que o jacaré usaria, e me deixa orgulhosa de minhas raízes, o que também é uma tradição muito bonita. Acrescentou mais tarde, a madrinha da cerimônia, Elie Edith.